E aí galera, aqui é o Tomek do canal Tomek Games e hoje a gente vai estar ensinando como se construir uma build corretamente Esse tutorial ele é mais focado para jogadores novatos, porém querendo ou não, as vezes tem gente aí que já joga há um tempo e não conhece É bem comum também a gente estar dando uma olhada assim enquanto está jogando, ver jogadores de level alto, 40, 60 com build errada Eu retirei os equipamentos do meu char para ficar mais fácil visualizar depois a diferença que vai dar aqui na armor, no power e no damage Vamos lá então A cada level que a gente upa a gente ganha um ponto de atributo, de skill Eu resetei os meus para estar mostrando aqui no canal como se fazer completamente A gente sempre culpa e vai conversar com esse NPC aqui, o Sir Caleb, que é o treinador de skills E ele vai dar duas possibilidades para a gente que está construindo a build Habilidades que são propriamente dita a magia ativa do jogo E as magias passivas, que são atributos inerentes do char É comum a gente ver muita gente estar gastando pontos nas magias ativas, nas habilidades E se esquece de colocar pontos nas magias passivas E o correto é colocar nas magias passivas Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai estar Até o level 40 você vai estar colocando pontos em 3 skills ativas A gente vai estar pondo aqui Fire Blast Burst Water Mana Boats Manstorm Eu falei 3 né Até o 40 coloca 3 Até o 60 você coloca 5 No caso vai ser 1 em cada Eu coloquei 1 aqui, 1 aqui 1 aqui, 1 aqui 4 e o último eu vou colocar em Relenco Fontaine Beleza Isso é o suficiente 1 ponto apenas de... Não precisa upar até 10 a magia não Você coloca 1 ponto é o suficiente O restante a gente vai estar usando em passivas Eu aconselho a estar priorizando no começo Até o level 40 assim Estamina A gente vai estar pondo 10 aqui Mas conforme você vai upando Você vai aos poucos upando Vamos por 10 Estamina Ela vai aumentar a vida máxima do teu char Força Strength Vai aumentar o dano do teu ataque Vamos por 10 aqui também Regeneração Muito importante Vai ser... O pano disso aqui Vai aumentar o percentual da regeneração do teu char Dez O quarto skill passivo que eu aconselho a optar o pano E talvez o essencial é o armor Que vai aumentar o aumento da sua armadura do char Vamos estar colocando aqui 10 também E... Defende Que é a defesa do char Vamos por 10 também Aqui a gente upou 5 skills passivos Deu 50 Aqui seria como se eu estivesse no level 55 Coloquei 5 em ativa E 50 No passivo Eu acredito que... Com essa build aqui 55 Você já vai estar... As dungeons ali Você já vai estar fazendo de boa Bem tranquilo É... Ainda sobrou 60 skills aqui Porque eu estou no level 115 Eu vou estar completando com... Raste Raste, Raste Deixa eu ver se é isso É... Que é a aceleração do ataque A gente vai estar pondo 10 também Então isso depois você vai upando Tipo, eu vou dar 60 Aí você vai começar a fazer evento É... Life Steel Life Steel É... É... É o roubo de life Assim Dizendo assim É... A cada ataque Que você der no teu oponente Você vai roubar um pouco da energia dele É... Vamos deixar 10 também É... Focus Deixa eu ver Focus Qual que é Focus Exploit Exploit Ele vai aumentar o dano crítico Então a gente vai estar pondo 7 É... Deixa eu ver Focus Focus é a chance do crítico Aumentar a chance da crítico No mob Então vamos colocar 9 Depois 10 Deixa eu ver Deixa eu ver Inteligência Não precisa ainda Spirit não Dodge Deixa eu deixar por último Dodge Agilidade É... Vai aumentar a velocidade do movimento Vamos estar colocando 8 Celerity Que vai diminuir o tempo de cooldown Da magia No caso essa magia Demora 10 10 segundos Pra recuperar Pra você poder usar ela novamente Vai diminuindo Conforme isso aumenta Aqui Vamos colocar 6 Faltando 8 Vamos usar o restante Aqui em Parry Que vai ser tipo Um contra-ataque Do Charming Pronto Vamos dar uma olhada Como é que o Charming Vai ficar Olha pra você ver Armor A gente estava com 53,3k De armor Foi pra 104 Então Quase o dobro Power Estava 7,9 Não mudou muita coisa Demage Estava 4,9 Foi pra 5,5 Mas aqui No começo A prioridade É isso aqui É armor O Charming Vai começar a sobreviver Isso é muito importante Mesmo você ter um ataque Baixo Com uma armor grande O Charming Aguenta mais dano E vai estar sobrevivendo As fases mais difíceis Então Aqui eu vou estar voltando As equipes Agora no lugar Mas a proposta É essa Sempre Upa Passive Aí depois Você pode Estar escolhendo Outras magias Ativa Que eu estou colocando Só que você conhecer Quem sabe Você prefere Uma Ao invés da outra O meu foi pra 229k de armor 18 de power E 11 de damage Então é isso pessoal É Espero que Isso ajude Posso estar ajudando O pessoal Que está Começando a jogar Ou até Alguma pessoa Que não sabia E quem puder Se inscreve No meu canal E eu vou estar Deixando o link Também na descrição Ali da página No facebook Quem quiser pedir Alguma dica Sobre outra coisa A gente vai estar Postando Beleza Até mais Tchau